Irmão, já pensou se os nossos uniformes da Escola Fantástica mudassem? Hã? De jeito nenhum. Os uniformes são sagrados. Mas ia ser legal se os uniformes fossem coloridos. Igual o arco-íris. Se você quer mudar de uniforme, eu sei como você pode fazer. Como? Eu vou deixar você mudar todos os meus uniformes e todas as minhas roupas no PK-XD. Topa? Sim! Então vamos, vem! Muito bem, gente. Talvez esse seja o vídeo que eu mais me arrependo de gravar aqui na Lucas Tom Games. Ai, eu tô amando. Como vocês podem ver, o meu personagem aqui, olha, tá só com uma camisa e um short, sem mais nenhum acessório. Porque a Gi vai poder fazer o que quiser com ele. Sim, gente! Ela pode comprar qualquer item, qualquer olho, qualquer boca, qualquer acessório. Eu vou montar o personagem dele. Ela vai montar o meu personagem e vamos ver como que vai ficar. Mas ela tem que me dar opções. Sim. Ela vai me dar uma opção de cabelo ou é outra opção de cabelo. Eu vou escolher na sorte e vamos ver como que o meu personagem vai ficar no final. Vamos lá! Eu espero que fique bonito, hein? A gente vai começar fazendo com os itens básicos, com as coisas básicas que tem aqui de acessórios. Depois a gente vai fazer um com os itens tops. Mentira! Pode comprar o que quiser com os itens tops, mas é tudo pro meu personagem, então... É verdade, mas eu tô muito feliz. Bom, eu tô curioso e ansioso pra ver como é que o meu boneco vai ficar. Tá, se você também tá animado pra esse vídeo, já se inscreve no canal, porque a gente tá quase batendo 300 mil inscritos na Lucas 2 Game. Vamos lá, Gi. Tá preparada? Pode me dar. Ai, 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 ai. Toma. Ai, toma. Ai, 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 ai. Lucas, me dá! Ai, meu! Vai, coloca as opções pessoais de casa ver. Vamos começar. Eu tenho essa opção que vocês estão vendo aí, ou essa aqui. Eu quero a segunda. A segunda. Ai, que nervoso. Eu não posso ver como é que ficou, só posso ver depois do resultado. Vocês aí de casa que vão ver. Tudo bem, vamos lá. Vai. Agora, eu posso falar o que que eu estou fazendo? Pode, pode, tem que falar, tem que falar. Então tá, agora eu tô na área do cabelo, tá? Tá bom. Eu quero um cabelo bem bonito assim. Esse. Ó, meu. Ó. Esse agora que eu tô. Aham. Ou. Ou esse. Eu quero o segundo também. O segundo. Vai ficar bonito meu personagem. Não vai, Guilherme? Pregunta o que vocês estão achando. Agora é a blusa. Tá bom. Escolha a blusa bonita. Ó, estiloso, hein? Vai. Vamos ver. Esse. Uhum. Ai, calma aí que eu tirei daqui. Que nervoso. Ela vai estragar o meu personagem. Ele tava tão bonito com a armadura dourada. Ou esse. O primeiro. Primeira opção. Primeiro. Tá bom. Ele tava tão bonito. Ele tinha uma armadura dourada. Bota aí, Edson, uma foto de como é que era o meu personagem. Tinha uma máscara... Que velocidade. Máscara de tigre. Miau, 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 tigre, miau. Esse. Hum. Agora é calça, tá? Ou short. Tá. Esse. Ah, legal. Nunca tem água aqui. Sei pra que que tem essa garrafa. Ou. Hum. Ou. Esse. O segundo. O segundo. Ok. Vamos lá, agora. O boné ou o chapéu? Vá. Temos a escolha. Você está vendo? Hum. Lucas. Pode ver você. Anda logo. Tem esse. Tá. Que eu botei agora. Ou esse. A primeira opção. Tem que tomar banho igual o... Lucas. Não vai uma aguinha? Não está com sede? Não. Não, Gi. Pera. Não, não, não. Não, não. Lucas, larga. Tem que tomar banho igual o Pongo. Vai. Eu vou ver. Eu vou ver o brinquedo. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Vai. Gente, ele me molhou inteiro. Tá. Ou esse. Já mostrei os dois. Precisando de um banho. Lucas. Ai, até molhou o celular. Brincadeira. Vai, vai, vai. Vai. Ele é o primeiro. Aham. Ou esse que eu quero que está agora? Eu quero que está agora. Que está agora. Vai, mais rápido, Gi, que eu estou ansioso. Vai, quero ver. Esse. Esse aí. Pode ir para o próximo. Calma, não. Esse ou esse? O primeiro. Tá. Você está onde? Eu nem sei onde é que você está. Já estou perdido. Desculpa. Agora estou na luva, tá? Tá. Vai, luva é rápido. Esse. Ou esse. O segundo, vai. Tá. Agora é a máscara. Esse. Uhum. Ou esse. Eu quero... A segunda. Qual você escolhe? A segunda máscara. A segunda, tá. E agora? Lucas, o que é isso? Está demorando muito. Anda logo. Ai. O meu pezinho. Esse. Vai. Um, dois, três e já. Você já comprou? Já. Que da hora. Gente, que maneiro. Gostou, irmão? Ficou muito maneiro. Ele gostou. Ele gostou. Ele tem uma camisa de cocô. Que cocô, irmão? Aquilo aí é um cocô. Não, irmão. Não? É exército. Não, mas tem um cocô aqui, ó. Tem? Sei lá. Não sei se é cocô. O que vocês acham que é? Eu achei estiloso. Eu achei muito lindo. Ele tem um óculos de arco-íris. Aham. Ele tem asa. Ah, vou voar. Ah, vou voar. Com asa, vou voar. Cadê? Onde é que é a saída dessa loja? Vou voar. Não vai, irmão. Vou voar. 3, 2, 1, voa! Voa! Porque ele não voa. Claro que ele voa aqui, olha. Mas eu não tenho nenhuma armadura. Que boa. Mas ele voa. Ele tem asa? Não, irmão. É só um enfeite. É uma fantasia. Ah, não. Tem que voar. Ele tem asa de dragão. Não, irmão. Com certeza? Tem. Tudo bem. Pelo menos ele tem patas igual dos super heliopardos. Dos aventureiros amarelos. Ele anda de pantufa. E mencionou aqui, ó. Maisa, você e tá. Bom, irmão. Agora chegou a hora. Agora vamos para os outros equipamentos. Tchau, tchau, tchau. Ó, aqui, o que vai acontecer? A Gi vai brincar. Ela vai escolher, por exemplo, uma armadura. E vai perguntar se eu quero trocar esse item aqui por um item da loja, entendeu? E aí a gente vai montando o nosso personagem. Então tá. Vamos lá. São cinco tentativas. Tá. Mas daí eu não compro? Compra? É porque eu escolhi esse compra. Tá. Esse. Aham, opção um. Você troca esse por esse. Não, eu quero ficar com a opção um. Tá. Deixa eu ver o que eu escolhi. Tcharam. Tcharam. Uou, compramos uma armadura nova. Compramos uma armadura nova. O que ela faz? Eu não sei. Ah, também que você... Eu sei como é a Deon. Você se quis da jogadora, né? Como é que troca de roupa? Eu quero saber. Aqui. Aqui. Que legal. Temos uma armadura nova, Gi. Vamos ver o que ela faz. Será que ela tá bonitinha, né? Sim, ela parece um trem fantasma gigante. É essa luta dele? Como é que eu posso saber se é? É essa, é essa. Aí tá completo, né? Foi. Olha, com o óculos... E a máscara combinou, olha. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai. Vamos ver o que ela faz. Espera aí. Ah, ela dá velocidade. Eu tô mais rápida. Ó. Nossa, imagina isso no jogo. Nossa, eu amei. Não, vamos no robôzão. Vamos no robôzão. Vou jogar uma partida. Vai, vai. Vou jogar uma partida com essa roupa aqui. Entra na tua boneca aí. Vai, vai. Vou ter que jogar uma partida com essa roupa. Ah, não sou bobo? Na hora que eu comprei, não vai ter graça jogar. Por quê? Porque essa roupa é muito rápida. Eu acho que ela pulou mais alto. Vem, já tô aqui. Vem, 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 vem. Vem, você vai acabar. Vem, vem, vem. Eu ainda tenho que conectar. Ih, eu já tô aqui já, te esperando. Não vai dar tempo. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Acelera. Compra essa armadura pra você também. Ih, entrou propaganda no joguinho dela. Muito bem, gente. A Gi chegou. Vamos comprar o ticket. Vamos lá. Nossa, com essa roupa aqui não vai ter a menor graça. Lucas. Os dois de armadura, hein? Vamos ver. Os dois de armadura. Ela tá com a armadura da Super Ursa, eu tô com a armadura do Super Leopardo Velocidade. Vamos ver. Vai. Sim. Não. Dois. Um. Vai começar. Três. Dois. Vai. Vai. Caraca, eu tô nem mais te vendo, Gi. Lucas. Eu tô muito na tua frente. Não vale. Depois a gente tem que fazer uma corrida sem armadura. Meu Deus, ela é muito rápida, mas ela também fica na água. Cadê a Gi? Olha a Gi vindo ali, olha a Gi vindo ali, olha a Gi vindo ali, caiu na água. Todo mundo vai te cair na água, mãe. Nossa, essa armadura, por isso que eu vejo as pessoas vindo com essa armadura aqui. Não dá pra competir contra essa armadura. Ai. Ai. Foi. Ai, é muito difícil andar com ela equilibrada. É? Muito. Porque ela é muito rápida. Sim. A Gi nem chegou aqui ainda. Ai. Cadê? Vou até dançar pra você aí, ó. Uhuuu. Uhuuu. Não vai me pegar. Ai, já chegou. Ih, bateu na... Ih. Ih. Ai, bateu. Uh, ganhei. Ganhei. Olha a dancinha, olha a dancinha, olha a dancinha. Deixa chegar a moedinha. Até rimou. Porque eu vou vencendo o joguinho sem parar. Aqui eu não tô pra brincar. Eu sou o rei do PKXD. Na moral, tá com ceseira. Morri. Olha aqui o boneco dançando, ó. Os irmãos mais velhos têm mais experiência pra vencer. Muito bem, gente. Olha, o meu javali que eu comprei tá com fome, Gi. Ele tá com sede, irmão. Ele tá com fome e com sede. Ah, mas eu tô com saudade do Pongo. Vou buscar o Pongo. Tá bom. Olha quantos vídeos a gente tem. Olha o Jaquinha. Quem tá com saudade do Jaquinha? Ah, eu tô com saudade dele. Vamos jogar com o Jaquinha hoje? Vamos, vamos. Jaquinha, olha o Pongo como é que tá estiloso. Não, ele tá muito estiloso. O Pongo, eu dei comida pra ele, cresceu a orelha e a tromba do elefante. É, eu acho que ele evoluiu. Evoluiu igual Pokémon? Sim. Que maneiro. Olha o Jaquinha. Eu tô com saudade igual Pokémon. Quem tava com saudade... Tu nunca viu Pokémon. Vai, vamos lá. Então eu tô com uma armadura que dá super velocidade. Agora eu tenho que ver se eu troco essa armadura por um item. A gente vai escolher qualquer item aí. Vamos ver. Bom, essa armadura, que a gente já sabe qual é, né? Uhum. Por... Escolhe o item. Uma maniquinha. Escolhe o item, vai, vai. Por... Esse item. Troca. Troca? Troca. Compre aí pra eu ver. Vou. Troca aí. Você tem que tirar a armadura, né, irmão? Sim, mas qual foi o item? Eu quero ver o item. Deixa eu botar aqui. Você consegue ver melhor. Olha que... É o tênis! Sério? Eu ganhei esse tênis? Ganhou! Que maneiro! Não parece que sai música, né? É, ele é bonito. Esse aqui também é bonitão. É bonitão. Que legal. Próxima troca. Vamos ver se eu troco. Vamos ver se vai ser uma troca boa ou uma troca ruim. Esse tênis estilosíssimo, né? Por... Deixa eu ver aqui. Isso. Não troca. Não troca? Não, eu prefiro meu tênis. O que era que você escolheu? Ah, é... Então não pode tirar. É aqui, ó. Era esse fone. Ah, eu queria esse fone. Vai, a última. Eu queria aquele fone. Ele troca o tênis dele, estiloso. Por o quê? Por isso. Troca. Troca? Troca. O que que é? Ai, calma. Lucas. Deixa eu ver. Calma, eu tenho que tirar o fone. Tu se confunde toda pra comprar o negócio. É o óculos. Ganhei o óculos. Deixa eu tirar o capacete pra ver melhor. Eu não sei tirar o capacete. Calma. Eu também também. Ai, já o confuso. Já o confuso. Calma. Acho que é aqui, irmão. Tira o capacete. Uou. É um óculos de nadar? Só? Eu acho que não. Olha, ele piscou o olho. Ele piscou o olho? Cadê? O óculos piscou o olho. Olha. Viu? Não. Eita, piscou. Eu vi. Eu vi. Deixa eu tirar a máscara pra ver melhor. Olha. Ele piscou o olho mesmo. Ai, sério. Parece óculos do doutor Mau Mau. Olha como é que é. Parece mesmo. Que legal. Bom, então é isso. Sim. Já que a gente não pode trocar de uniforme na nossa escola, pelo menos no jogo a gente pode, né? É. Então ficou divertido gravar. Se inscreve no canal se vocês gostaram. Eu gostei muito de outros estilosos. É. Ainda bem que eu gostei. É. Como é que você mandou bem? Mandou bem as escolhas das roupas. Mas no próximo vídeo eu vou fazer com você, com o seu personagem. Tchau. Então já deixa o like e se inscreve aí se vocês querem que eu faça com a personagem da Gi. Tá bom, que daí eu ganho o Lucas. É. Ou perde, né? É. Muito bem. Eu sou o Lucas e se despede da galera. Beijinhos. E eu espero vocês no próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.